Ah, ah, ah Eu só sei jogar se o Lushy me lhe quer Se ela me lhe quer, eu não sei Se eu sei jogar se ela me lhe quer Uhum, não, se me lhe quer Não, eu só sei se ela me lhe quer Não, não Ela nem sabe jogar Ela nem sabe jogar no meu puto Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up